Olá, o momento é junho de 2013. Nas ruas de todo o país, tomadas por cidadãos, carros da imprensa são incendiados e jornalistas agredidos. Mas um grupo consegue transmitir os acontecimentos ao vivo pela internet. É a Mídia Ninja, um dos projetos do coletivo Fora do Eixo. Uma rede de mais de mil jovens, dois mil jovens do interior todo do Brasil se articula e consegue se tornar sustentável. Eles são o lado mais brilhante do que está acontecendo de potência na juventude nesse país. Mas o Fora do Eixo também tem sido alvo de críticas pela imprensa e de denúncias por parte de artistas. Mas afinal, o que vem a ser o coletivo? Qual o papel desses jovens na cultura do país? Em discussão, neste sábado, 11h30 da noite, aqui na TV Senado.